Hoje, galera, não é o Pedro que tá aqui, eu tô na conta do senhor Pedro, mas não é ele, cara. Sou eu que tô aqui porque eu tô hackeando, sou mal pra caramba, sou hackeador mesmo. Oi, rapaz. E quem sabe sou eu. E quem tá aqui comigo é meu assistente de hackeamento aí, é o Dark. E aí, malandragem? E aí, galera, beleza? Tranquilo. Cara, o Pedro não tem nada. Olha que bosta, cara. Mentira, né? Obsidian? Mano, o cara não tem nada aqui pra ser usado, mano. Ah, então o Pedro não... Não, não tem, mano. Cara, o cara não tem nada, nada. Mas vamos invadir aqui o meu bagulho. Galera, é brincadeira. Eu não estou hackeando a conta do Pedro. Eu hackeei, mas não hackeei. Eu tenho a senha do bagulho aqui. Ai, caramba. Eu tenho a senha aqui do bagulho. Cadê o cara? Vou quebrar aqui. Eu tenho a senha do bagulho aqui. E, na verdade, foi tu que quebrou, né, seu safado? Roubou minha cama, né? É, vacilão. Vacilão. E vou roubar aqui o também. Aqui o não vai roubar. Aqui o pé. Não vai roubar não. Eu matei o outro. Cadê o outro? E o outro não fugiu, não. Como é que ele voltou? Como é que ele voltou? Peguei. Eu jurava que ele tinha caído. Então, galera, na verdade, eu não estou hackeando a conta do Pedro. Eu tenho a senha dele. Resolvi entrar aqui porque ele me pediu uma ajuda. O Pedro comeu, acho que um gato morto, sei lá, um pombo. Brincadeira. Ele comeu alguma coisa braba aí que ferrou. Um pombo. Ele comeu alguma coisa aí que ferrou o intestino dele. O rapaz está com caganeira. Sei, está largando o aço. Está largando o prego aí no bagulho, meu irmão. E aí, ele falou para mim se eu podia gravar para ele. Ele falou, pô, meu irmão, ferrou. Me ajuda aí, grava para mim aí. Porque, pô, meu irmão, eu chego a estar com o bumbum doendo de tanto que eu estou barrigando. Aí, eu falei, tá bom, é o grau para você, não tem problema. Amizade é para isso também, né? Amizade não é para isso, Dark? É para isso, rapaz. Pô, pensando que o quê? Que amizade é só para... Não, quando o rapaz está ali também, ferrado, cheio de vontade de dar aquela barrigada nervosa, a gente quebra o galho para o cara, né, meu irmão? É, meu irmão, a gente quebra o galho para o cara. Mano, eu estou vindo aí. Ai, que isso, gente? Mano, eu sou muito ruim, mano. Eu sou muito ruim. Quebrei. Quebra, quebra. Eu sou muito ruim. Olha isso, cara. Eu sou muito ruim construindo. Beleza. Ai, socorro. Beleza, beleza. Ó, o maluco não está aqui. Eu também vou morrer. Quebrei. Peraí, homem de ferro. Quebrei, quebrei, quebrei. Ó, o maluco batendo aqui. Ai, 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 ai. Toma, 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 toma. Morreu. Beleza. Vou matar o outro aqui. Não, não vai pedir arrego não, meu amigo. Não tem arrego, não tem pinico, não tem nada. Morre também. Elimination. Elimination, show, elimination. O outro já foi eliminado? Também, então, meu irmão. Já levou o redzão. Já levou o red. É isso aí, malandragem. A gente está aqui, ó. Silistreza das Galáxias. Eu vou pegar aqui, ó. Fazer uma armadura mais sinistra, ó. Dá pra fazer essa aqui, dá pra fazer essa aqui, dá pra fazer essa aqui. Dá pra fazer a bota ninja também. Não dá, mas dá pra fazer aqui o adereço. Pronto. Vambora. Isso, cara, é tu? Vamos pra onde, vamos pra onde? Ah, é tu, mano? É eu, é eu. Eu não sei lá, não sei nem que corso asco. Vamos lá. Qual cor que falta aqui ainda? Cadê? Olha lá, o cinza, vamos pro cinza, vai ver. Tem um vermelho aqui, ó. Tô caçando ele. Tem um vermelho? Vou eliminar o rapaz. Vou eliminar o vermelho. Pô, tu quebrou a cama e não terminou o serviço, meu amigo? Ah, morri. Tu morreu pra ele? Chegou o cinza também. É, não, chegou o cinza daí. Ai, caramba. Ele levou. Eita, rapaz. Já vou pegar o cara aqui, meu irmão. Já tô invadindo aqui, ó. Invadir a favela do maluco. Derruba. 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 O maluco não caiu ainda, não. Vou levar o vermelho. Tá vendo, cara? Aqui em cima. Nossa senhora. Mano, eu sou ruim mesmo, galera. Eu não jogo faz tempo essa bagaça aqui. Não jogo faz tempo. Tô reaprendendo a jogar. E a gente tá nessa. Mas na conta do Pedro, a gente é muito mais roubado, né? Ai, caralho, o cara jogou TNT, mano. É. Foi eu, na verdade, mas eu me joguei. Pronto. O cara tentando consertar aqui, ó. Pra perder a cama, pra deixar de ser bobo, meu irmão. É ruim. É rode, hein, malandro. Olha o cara batendo em mim aqui. Então bate aí, meu amigo. Então bate. Bate, tu vai rodar aí agora. Bate, tu vai rodar. Cara, é muito fácil não morrer com a conta do Pedro, cara. Olha isso. Eu posso deixar os caras me batendo pra caramba aqui, ó. O cara não mata, mano. Não mata, olha isso. Matei, ó. Cara, é muito fácil jogar com a conta do Pedro, mano. É muito fácil. Por isso que ele enche a boca. Não, ele encheu o bonzão. O cara tem HP Sul, gás level 3. Tem tudo do... Satunado. Mano, tudo do bom e do melhor, malandro. Enquanto a gente é como? Fala pra ele. Fraquinho. Fraquinho, cara. Mas é ruim, mano. Cara, você é forte, Bruno. Não, é brincadeira. Eu sou ruim de natureza mesmo. O Pedro é bom. É bom. Eu sou ruim de natureza. Mas ajuda muito ter as runas boas, né? Ajuda muito. É, então. Ajuda demais ter as runas boas. Então, vamos lá. Falta ainda ali, ó. Duas camazinhas pra gente eliminar. Uma camazinha pra gente eliminar. Que o Dark já acabou com os caras. Vamos ali. Onde que tá, maluco? Tem mais... Contigo aí? Não, acabou. Falta um verde só. Cadê? Tô indo aí. Ó, já levei. Ó, 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 ó. Já era. Nossa, o cara vai acabar rapidinho com o maluco. Aí, ó, ó. Já era. Nossa, aí é mole, hein, mano? Aí é mole, hein? Vai, só vamos levar dois vezes. Ó o maluco lá em cima. Quer pegar aqui? Quer pegar aqui? Não, pode ir. Pode ir que ainda tem um maluco aqui em cima. Ele vai com o rapaz. Tchau. Eu vou pegar... Valeu, meu querido. Vou tentar pegar o maluco ali em cima. O maluco tá lá em cima. Ó o safado. Deixa eu ver se eu consegui ir lá. Ah, eu acho que eu não tenho o negócio. Ah, tenho sim. Ih... Ó, o cara safado. Pulou. Safadinho. Então, vamos aí. Armadura. Pera aí, pera aí. Foi? Não, ele tá aqui, ele tá aqui. Vamos ver aqui, então. Ih, ih. Tu é maluco, meu irmão? Toma então pra ficar esperto. Cai aí, bobão. Cai aí. Ah, esse povo é muito chato, mano, que fica fugindo. Cara, você não vai ganhar, mano. Por que que você ainda tenta? Tá ligado? Não vai ganhar, mano. O cara é doido. Olha isso, cara. Ai, meu Deus. Eu odeio ter que subir atrás dos outros. Mas vamos lá. Mano, como é que a gente constrói rápido pra subir? Não, faz o que ter. Olha o cara tentando me derrubar. Nossa. Tá explodindo tudo. Ele tá onde? Ele tá aqui em cima. Tá lá em cima, tá lá em cima. Deixa eu tacar uma bolinha. Ah, ele desceu. Ele desceu? Deixa eu tacar que eu vou levar vocês dois. Vai derrubar ele também. Pode derrubar, pode matar. Vamos aí. Cadê ele? Toma. Ele desceu? Ah, ele parou de subir. Eu tentava acertar... Onde ele tá, onde ele tá? Nossa. Lá em cima ainda. Ele desceu, vai descer, ele vai descer. Ah, ele desceu. Vai, 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 vai. Ih. Ele é forte, hein? Ele é forte, não. Não sei se é forte, não. Não, não é, não. Caiu. Morreu. Acabou? Acabou! Ué, tem mais um ainda? Não, faltar um branco ainda. Nossa, eu achei que ele era o último, mano. Não, não, não. Nossa, eu vou morrer de queda, eu acho. Dá pra botar o bloco quando estiver caindo? Dá. Mas é meio bugadinho. O que aconteceu? Eu não tomei dano e nem consegui botar o bloco. Que maravilha. Aí, pronto. Eu sou muito ruim, mano. Achou? Cadê o cara? Tá aqui, ó. Tá aqui no meio, aqui, ó. Tô indo aí, tô indo aí. Ah, eu tenho bota ninja, por isso que eu não tomei dano. Que burro. Ah, aí, ó. Eu esqueci que eu tava com bota ninja. Tá no meio, ele? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô indo aí. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Cara, mano, ele subiu no torre. Ai, mano, esse povo chato subiu no torre, mano. Ih, você jogou. Você não vai ganhar, mano. Pra que que você faz isso? Olha lá, tá aqui, ó. Tô vendo. Ele não vai ganhar. Pra que que a pessoa ainda faz isso, né, cara? Olha lá, vai, vai, vai. Vai, pilantra. Nossa, vai. Vai, meu irmão. Vai que eu confio em tudo. Ai, eu vou gastar tudo do Pedro, mano. Não sei se ele tem muita... Pera aí. Bola de fogo aqui, ó. Bota uma bola de fogo. Vai. Vem, vem, vem. Vem então, meu irmão. Vem. Pode vir. Vou derrubar os dois. Vai. E aí. Vai também. Ai, também deu de queda. Ele também vai tomar. Olha aí, caiu. Mas não morreu. Ai, meu Deus. Ele tá com bota ninja. Ah, derrubei. Derrubei? Não. Ah, mentira, cara. Que cara chato, mano. Que maluco chato. Calma, eu tô voltando. Toma. O cara é forgado. Nossa, que maluco chato. Ah, já sei. Já sei. Vou fazer TNT. Pronto. Gasta tudo do Pedro mesmo. Não, ele não tem, mano. Ele não tem TNT, cara. Ah. Ele não tem. Que coisa chata, cara. Pronto. Pronto. Vamos fazer com TNT. Cadê o cara? Onde ele tá? Tá lá em cima ainda. Tá lá em cima ainda. Já tá lá em cima. Tá lá em cima? Tá lá. Tô vendo. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Oi. Uh, quase. Nossa. Não acerta? Muito bom. Não vai, ó. Ah, que bosta. Não vai. Meu Deus, o carro tá ali, véi. Mano, que cara chato. Calma. Vamos subir no bloco, vai. É, tem que comprar aqui. Tô sem nada. Essa parte aqui eu vou cortar, provavelmente tá muito longa. Vamos subir no bloco aqui pra pegar o cara. Mano, por que que a pessoa fica nisso, mano? Não vai ganhar, mano. O cara não vai ganhar, coisa chata. Ah lá, não sai dali, véi. Cadê o cara? Tô mais alto que ele? Ai, não. Cadê ele? Tá mais alto, tá mais alto. A plataforma ali, olha que ele tá. Qual a plataforma, gente? Pois não. Hum, não tá vendo? Não. Cadê o cara? É isso, mano. Vai, irmão. Quero ver agora. Vai, corre agora, meu irmão. Corre. Pega ele. Boa, meu irmão. GG. Nós é ruim, mas nós ganha. Invadir a conta do Nareba. Galera, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Valeu. Fui. Fui.